Olá pessoas, a saudação fraterna a todos do GELAC, que é o Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, instituição espírita localizada lá no bairro do Imbuí, é com muita satisfação que estou aqui pela segunda vez aqui no canal do GELAC, a primeira vez não foi nem uma doutrinária, foi um esde, que eu falei sobre o trecho, sobre o capítulo A Passagem, no estudo do livro Céu e Inferno, capítulo esse que eu faria pessoalmente na instituição, no GELAC, mas ironicamente na semana que eu tinha marcado a minha ida ao GELAC, começou a quarentena e não fomos mais a centros espíritas até então. Então, quando realmente isso terminar, essa restrição terminar, a GELAC tem que ser a primeira instituição que eu tenho que visitar, estou devendo isso a mim mesmo e estou devendo isso à instituição, que bem na semana que eu marquei de visitar e fazer um trabalho bacana, não foi possível, trabalho esse que foi feito aqui pelo canal do YouTube do GELAC, mas que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, óbvio, por melhor que seja, a gente faz o possível nesses dias, nesse momento, a gente segue aí, porque se diz que se no mundo dos espetáculos se diz que o show não pode parar, o show deve continuar, no mundo também né, da disseminação da doutrina espírita, né, o trabalho não pode parar, né, a seara não pode parar, então a gente faz como pode, o importante é fazer com alegria, com amor no coração, né, e quando der a gente volta para o convívio fraterno, pessoal, a gente se aglomera de novo nas nossas instituições do coração e naquelas que a gente, que a gente visita, né, então desde já eu agradeço por mais um convite, né, é um prazer, uma honra estar aqui, né, nesse canal e também saúdo, né, e mando também um grande abraço aos que seguem o canal Raciocínios Espíritas, né, então vamos começar o nosso tema, mas claro que antes a gente faz uma oração, né, vamos todos fazer uma oração, é levar o pensamento, né, ao nosso pai, a Deus, ao Mestre Jesus, né, nos conectar aos bons espíritos para que nossa tarefa nesse momento flua cada vez melhor, né, então vamos então levar o pensamento, agradecer de coração por estarmos bem, sobretudo num momento como esse, e se alguém não estiver tão bem, pedir forças para viver o momento difícil com fé, viver com uma, com a tranquilidade necessária para passarmos, né, por esse turbilhão e saber que nunca a espiritualidade superior jamais nos desampara, né, é um momento que faz parte dos vários momentos de dificuldade que a humanidade passa e este é mais um e nós vamos passar por eles e vamos a sair deles mais fortalecidos. Então abençoa todos nós, Mestre Jesus, nos ilumina, nos inspira para que a tarefa seja cada vez melhor, nos envolve com Tua paz, com Teus mensageiros, com Teu infinito amor e que possamos todos ter mais um momento de aprendizado, de inspiração e de confraternização, por que não, apesar da não presença física, né, já que o espírito também se relaciona energeticamente, afetivamente, pelo poder da mente, né, pelos sentimentos, pelo pensamento. e que nossos trabalhos doutrinários ocorram com tranquilidade e com tudo de bom, que assim seja, graças a Deus. E aí então, o tema que me foi sugerido por Flávia foi sobre os discípulos de Jesus, né, discípulos. Eu, assim, eu fiquei pensando primeiro que se é para falar de discípulos de maneira geral ou falar especificamente dos discípulos mais próximos, os quais chamamos de apóstolos, né. Então, primeiramente, o que eu resolvi fazer, né, foi diferenciar o que significa discípulo e o que significa apóstolo, né. Bom, e aí eu vi que todo apóstolo é antes um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo, pelo menos nesse contexto aqui, né. Então, fui buscar no Wikipedia, né, se fosse uns anos atrás, ia buscar no dicionário, né, lá no chamado Pai dos Burros. Então, agora o nosso Pai dos Burros é mais rápido, é o Google que a gente bota lá a palavra e normalmente a primeira ou se muito a segunda sugestão é o Wikipedia, né, que o Google nos dá. E no Wikipedia, né, nos deu lá uma diferença, né, diferença entre apóstolo e discípulo, eu anotei aqui. Então, diz assim, discípulo é uma palavra derivada do latim que significa aluno ou estudante, né, discípulo, é aquele que está sob os auspícios de um mestre, não é isso? Então, assim, agora engraçado, gente, estou fazendo um adendo, aluno, aluno, segundo consta, é uma palavra criada por Platão, alunos, né, que seria alguém sem luz, porque para Platão o conhecimento era como a luz, né, que iluminava a nossa mente, a nossa vida. Então, as pessoas que não tinham conhecimento não tinham luz, eram alunos, né, engraçado, essa palavra foi absorvida e nós chamamos hoje, né, de alunos, né. Poderia ser até uma palavra pejorativa, dependendo da interpretação, né, mas ficou a palavra do senso comum, como sinônimo de estudante. O discípulo, que é uma palavra quase em desuso, pelo menos aqui no nosso contexto ocidental, vamos dizer assim, né, a gente só vê a palavra discípulo ser relacionada a questões religiosas mesmo, mas em outros meios raramente se vê, né. Então, discípulo é aluno, né, aquele que aprende. Apóstolo, né, que é uma palavra derivada do grego, que significa enviado, é enviado, né. Então, tipo assim, os apóstolos seriam aqueles discípulos, né, que teriam atribuições especiais, atribuições maiores. E, segundo consta a tradição, Jesus teve doze. Agora, alguns estudiosos dizem que esse número doze tem a ver com as doze tribos de Israel. Aí não se sabe se esse número doze foi colocado pelos evangelistas, né, só para fazer alusão às doze tribos de Israel, ou se Jesus mesmo escolheu doze para ele mesmo fazer essa alusão. Eu acredito na primeira possibilidade que eu descrevi, né, porque as escrituras bíblicas estão muito cheias de simbolismos, né. Mesmo porque eu não acredito, né, pelo que a gente sabe da vida de Jesus, da sua caminhada, além dos evangelhos tradicionais, também as narrativas diversas de diversos espíritos, como Amélia Rodrigues, por exemplo, que fala muito da vida de Jesus, né. A gente sabe que não só tiveram doze, né, que iam à frente, que realmente faziam coisas realmente bem próximas a Jesus e com Jesus, vamos dizer assim, e que não foram só doze que fizeram grandes trabalhos, grandes tarefas pelo evangelho, né. Então, assim, é, 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 então esses doze aqui é uma coisa assim, tipo, os oficiais, pelo menos historicamente falando, mas acredito que haviam outros, é, segundo consta, né, é, que Jesus chegou a ter mais de setenta discípulos ativos com ele, né. Então, quer dizer, só os doze faziam o trabalho, vamos dizer, entre aspas, grandioso e os outros setenta e tantos, não, só faziam aprender e fazer coisas pequenas, não é verdade, né. É uma coisa que a gente vai ver aqui ao longo, ao longo dessa exposição, ok. Então, diferenciando, né, o apóstolo de discípulo. Bom, oficialmente, esses doze, eu quero comentar um pouco aqui sobre cada um deles, porque, assim, sinceramente, é, eu mesmo não sei a vida de cada apóstolo, mesmo porque tem alguns que não são, não são muito citados nos evangelhos. Os que são mais citados, assim, ficam mais em evidência, é Pedro, né, Simão Pedro, Judas, né, ou Mateus, ou Levi, como chama, porque ele escreveu o primeiro evangelho, né. E, assim, as leituras mediúnicas, também como Paulo Estevam, que você vê lá, Pedro, né, muito presente e tudo mais, né. E, mas, assim, a vida específica de cada apóstolo, realmente, eu tive que buscar, porque eu não sei de todos, né, vamos dizer assim. Então, eu achei aqui uma fonte muito boa, que é um artigo publicado na Revista Cristã de Espiritismo, né, na edição 36, que fala, resumidamente, sobre cada um dos doze. Eu trouxe aqui para expor. Então, por exemplo, é, aqui eles começam com Simão Pedro, na verdade o nome dele era Simão. Pedro é um nome que Jesus deu a ele, que significa pedra. A gente não sabe se pedra, porque ele era muito tosco, né, que diz que Simão era muito tosco, muito grosso, apesar de ter um coração muito grande, né, mas era um nome rude, tosco, aí não sabe se ele foi dado por isso, ou se ele seria a pedra primeira, como o próprio Jesus disse, que edificaria, né, o evangelho, a pedra primeira, seria a primeira instituição, a igreja do caminho, né, que Pedro edificaria. Pode ser por causa das duas coisas, né. Então, foi o nome dado a Jesus, né, ele era um pescador, né, irmão de André, que era outro apóstolo também, que foi o primeiro a ser chamado, Pedro veio logo depois, né, mas Pedro ganhou esse destaque, né, ele era um pescador na cidade de Carparnaum, né. E uma coisa, gente, que a gente vê em comum a 10 dos 12 apóstolos, é que todos tiveram mortes violentas, quer dizer, Judas teve uma morte violenta, mas não foi execução, né, ele cometeu suicídio, e João, evangelista, o único que morreu idoso, morreu de causas naturais, ou como se diz popularmente, morreu de véio, né. Mas, assim, cada, os outros, cada apóstolo, né, teve uma morte violenta, é uma característica. Pedro, por exemplo, né, Pedro, como se dizia, ele edificou a igreja do caminho, muito amor, muita caridade foi feita em nome de Jesus, Pedro, né, que se tornou, apesar daquela sua dureza, a época que convivia com Jesus, se tornou depois, né, Pedro se renovou e se tornou realmente um grande discípulo do mestre, um grande discípulo, um grande apóstolo, né, então, ele, pelos mesmos motivos que levaram Jesus à execução, Pedro também foi preso, executado, foi crucificado, só que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de ter uma morte igual à do mestre, então, é crucificado de cabeça para baixo, quer dizer, uma morte violenta de Simão Pedro. O outro apóstolo, André, irmão, né, de Simão Pedro, né, que foi o primeiro dos doze a ser chamado por Jesus, né, e antes ele era discípulo de João Batista, né, João Batista que já era um discípulo antes mesmo de Jesus começar a pregar, né, porque ele já falava da vinda, né, do Cristo, João Batista, né, e então o André, antes de Jesus, já era seguidor de João Batista, né, tem esse detalhe, então, é, ele foi, né, após a morte, né, após a crucificação e morte de Jesus, né, o Simão Pedro fundou a Igreja do Caminho, ali mesmo na Galiléia, André não, André ele viajou, né, ele foi a lugares distantes pregar o Evangelho e parece que foi morto numa cruz em forma de X, engraçado, não foi numa cruz, foi num X, e ali ele foi pregado também, né, não pode ser crucificado, foi Xificado, né, interessante, mas também uma morte violenta, né, não importa, foi pregado lá, a forma, não importa, importa que realmente também foi uma morte violenta, uma coisa de expor mesmo, como se expõe na cruz, aquela coisa além de matar, de torturar, ainda humilhar, né, para servir de exemplo, olha quem mexe com o Império Romano, olha o que acontece, no caso aqui de André foi na Grécia, né, quem fala contra as tradições, né, quem vem com essa teoria subversiva que é o cristianismo, acontece isso, esse é o castigo, né. João, o evangelista, né, que junto com Pedro também era do círculo mais íntimo de Jesus, até disse que Pedro era o apóstolo que mais amava Jesus, e João seria o apóstolo mais amado por Jesus, né, assim dizem, né. E João, ele é o autor do quarto evangelho, né, são quatro evangelhos, vem de Mateus, né, depois vem Lucas, Marcos, e o quarto evangelho que é o de João, o evangelista, que é o evangelho mais espiritualizado, né, não se preocupa muito com a vida cotidiana, material, né, de Jesus, ele não tem muita preocupação com a questão histórica da passagem de Jesus, é mais a parte espiritual mesmo, além de ter escrito também o livro Apocalipse, né, que é um livro bastante polêmico, né, vamos dizer assim, né, então João, ele foi o único que chegou a ser preso, inclusive, né, chegou a ser preso, chegou a ter ordem de execução, mas que não foi cumprida essa ordem, ele acabou morrendo mesmo de causas naturais, foi o único, na verdade, disse que chegaram até a botar ele num negócio pra ser queimado, só que ele saiu inteirinho das chamas, né, tem essa história, que não era mesmo pra ser, né, se essa história realmente é autêntica, que não era pra ser, né. Então, depois vem Tiago, o maior, né, porque tinham dois Tiagos, o maior ou o menor, devia ser por causa da estatura física, também pescador, irmão de João, evangelista, né, ele também fazia parte do sínclo mais íntimo de Jesus, né, e após a morte de Jesus, ele permaneceu em Jerusalém, pregando o evangelho em Jerusalém mesmo, junto com Pedro, ele ficou com Pedro mesmo em Jerusalém, né, e eu falei que Pedro tinha ficado na Galiléia, Pedro ficou em Jerusalém, gente, perdão, viu, ficou em Jerusalém. Então, ele também foi executado, agora o texto aqui não diz exatamente como é que que Tiago foi executado, provavelmente crucificado também, né. O outro, Tiago Menor, né, ele também criou uma comunidade cristã em Jerusalém, após a morte de Jesus, né, e ele foi convocado a denunciar os cristãos, né, porque era uma coisa subversiva, ele, claro que defendeu, né, ele não denunciou, e aí ele acabou morrendo apedrejado, olha que maravilha, né, é o que fazem com os emissários do Cristo, né, crucificado, apedrejado, né, queimaram o João Evangelista, se realmente essa narrativa é real e não aconteceu nada, né, quando eu digo se é real mesmo, porque assim, sempre fica no campo das possibilidades, né, não tem como se provar, né, mas é o que consta, né, eu não acho, né, impossível não, bom, o outro Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, ele é mais descritivo, mais histórico, né, e ele era publicano, que é aquele cara que recolhia os impostos em nome de Roma, então ele não era muito querido pelos seus conterrâneos, não, né, não era muito querido pelos seus conterrâneos, não, porque ele é lá, o Simão Pedro mesmo, me parecia que não ia muito com a, com a, com a cara dele não, né, claro, né, tudo que se pescava tinha que dividir com Roma, né, era um trabalho, né, e ele escreveu o primeiro evangelho, depois a morte do Cristo, ele foi pregar na África, e lá também foi morto, né, não, acho que lá ele foi morto com a espada, se eu não me engano, né, foi atravessado com a espada, foi executado com a espada, né, quando se fala em execução, normalmente é com espadas, né, é, e também teve a morte violenta, Felipe, que é o que menos é mencionado no evangelho, ele aparece muito rapidamente, ele é mencionado no evangelho, mas não se sabe muito sobre ele, né, então não se dá muita coisa, mas sabe que ele também foi pregar em lugares, lugares distantes, né, juntamente com André, com o apóstolo André, irmão de Simão Pedro, e também foi morto de forma violenta, né, também foi morto, ele também teve uma morte violenta, também não, aí não se sabe realmente, provavelmente é uma morte, talvez uma morte igual a de André, né, não sei se ele foi também preso num X, né, crucificado numa cruzada de forma de X, não fica claro, né, Tomé, que só acredita vendo, né, na verdade vê não, ele queria tocar, né, não toque nas chagas, talvez seja ele mesmo, né, ele ficou famoso, né, e depois da crucificação de Jesus, ele foi pregar na Pérsia e na Índia, quer dizer, foi pregar em outras terras, né, e ele foi morto por lanças, esse aqui é bem específico, quatro soldados, cada um cravou uma lança nele, né, Judas Iscariotes, né, todo mundo sabe, foi o que, às vezes eu questionava, por que diz que Judas traiu Jesus, quer dizer, precisava de alguém para entregar Jesus, Jesus não era tão conhecido, mas assim, quando você, uma vez eu vi uma reconstituição da prisão e execução de Jesus no canal, se eu não me engano, foi o Discovery, foi o Discovery, né, e tem muito tempo isso, e mostra assim, que foi uma prisão ilegal, feito na calada da noite, então precisava de alguém que realmente identificasse ele naquele momento, né, e Judas foi lá e deu um beijo, né, como consta no escrito, e entregou, segundo consta, por 30 moedas, né, mas a intenção de Judas não era entregar Jesus, ele achou que Jesus fosse reagir, fosse usar o seu poder, fosse botar Roma no seu devido lugar, porque o Judas, ele era um revolucionário, acredita-se que era ligado aos zelotes, né, que eram os rebeldes da época, que faziam a guerrilha contra o Império Romano, né, então ele queria isso, outras teorias dizem que ele fez um acordo, né, que prenderiam Jesus, mas não o matariam, né, essa coisa toda, então, como ele viu o efeito dos seus atos, ele não resistiu, e veio a cometer o suicídio, sim, enforcando, né, o Judas, até hoje malham o Judas, né, isso aqui bota outras caras, bota um cara de político nos bonecos, né, mas ainda é uma referência ao Judas, ainda chama o nome Judas, né, e tem outro Judas também, que é apóstolo, Judas Tadeu, né, que conta as tradições, que ele pregou na Mesopotâmia e na Pérsia, e foi morto a machadadas, né, cada vez, cada vez melhor, né, muito bem tratados, os emissários do Cristo, muito bem tratados, né, porque falam coisas das quais as pessoas realmente, tem que abrir mão das suas crenças, das suas ilusões, encarar a realidade, e isso dói, né, e aí eles agridem, eles massacram, eles matam, né, Bartolomeu, né, que foi evangelizar na Armênia, junto ao Mar Negro, e dizem que foi esfolado vivo, esse aí acho que foi o pior, ver, esfolado vivo até morrer, nossa senhora, Bartolomeu, e Simão, o zelote, né, como eu falei, o zelote eram os revolucionários, né, os rebeldes da época, né, ele era uma seita, chamado zelote, que quer dizer zeladores, que lutavam para a libertação de Israel, né, do jugo, do império romano, da opressão romana, né, então ele permaneceu na Palestina, após a morte, na crucificação de Jesus, né, pregando o Evangelho, e foi morto junto a Judas Tadeu, também de machadada, ele e Judas Tadeu, os ambos mortos amachadados, então, basicamente, são esses os apóstolos, né, segundo o consta oficialmente, os discípulos mais próximos de Jesus, só que na verdade, gente, não tinham só esses discípulos próximos, né, se você for pensar aí, Maria de Magdala, que a gente chama também Maria Madalena, também foi muito importante, né, inclusive, não só em pregações sobre Jesus, mas também por se doar a cuidar de pessoas leprosas, que eram as pessoas mais execradas da sociedade naquela época, que eram isoladas em vales de leprosos e tudo, realmente, e ela foi lá dar socorro a essas pessoas execradas, e acabou por desencarnar com o mal, né, com a lepra, né, que na modernidade chama ranceníase, o mal de rancen, né, então ela também, eu botaria Maria Madalena como um apóstolo lá também, né, quando Jesus, antes de sucumbir, o seu corpo físico, sucumbir na cruz, opa, perdão, a perna do óculos está soltando, é assim mesmo, é, vamos lá, voltou, ele pediu para que João, evangelista, cuidasse da sua mãe Maria, né, e após isso, Maria também se dedicou, antes que ela era só uma mãe zelosa, né, segundo consta o evangelho, que ela ainda não entendia muito bem, a missão do filho, mas após a crucificação, também se tornou uma cristã zelosa, também caridosa, que também socorreu a muita gente, levou a palavra do seu filho, né, segundo a carne, para as pessoas também, né, Maria de Nazaré, então se tornou também uma grande apóstola, vamos dizer assim, né, e não falo só, o próprio João Batista, né, que antecedeu, a importância muito grande de João, o João Batista, né, que se realmente não difamasse publicamente, né, o Herodes, né, poderia ficar com a cabeça dele em cima do pescoço por mais tempo, né, foi só essa coisa de João, né, essa questão de João, o problema de João é que ele apontava muito o dedo, né, mas fora isso, não foi também um grande exemplo, né, de ele que preparou o terreno, vamos dizer assim, como dizem, para Jesus, que era seu primo, né, segundo a carne, era seu primo, é, chegar, né, inclusive batizou Jesus, é batizado, gente, é aquela coisa simbólica, né, todo mundo tinha o batismo como uma coisa simbólica, que a água purifica, né, porque Jesus precisaria ser purificado, mas Jesus se submete ao batismo com João Batista apenas para se aproximar mais das pessoas, para as pessoas se aproximassem dele, né, e por aí vai, então eu vejo João Batista também como uma pessoa, talvez um, o primeiro apóstolo, né, sem receber esse título oficialmente, o João Batista, mas não quero falar só de pessoas da época, né, posteriormente também tivemos grandes nomes, como Francisco de Assis, um grande apóstolo do cristianismo, talvez assim, o maior exemplo vivo de Jesus, seja o Francisco de Assis, né, foi, vamos dizer assim, quem mais exemplificou, quem mais imitou Jesus foi o Francisco de Assis, que chegou perto de ser quase como Jesus, o Francisco de Assis, então eu acho que ele não foi nem apóstolo, ele foi mais do que apóstolo, mais do que um discípulo, ele foi um exemplo vivo do cristianismo depois do Cristo, né, o Francisco de Assis, então na mesma pegada tem o Fabiano de Cristo, né, eu li um livro sobre o Fabiano de Cristo, assim, muito bom, é um livro, é um livro simplesinho, né, nem muito grosso, mas que conta histórias assim maravilhosas, desse, desse também, ele também era um frei, né, um frade, um religioso muito, muito humilde mesmo, e que socorria as pessoas, tinha um negócio de uma canequinha de água, que ele jogava água, essa água era curativa, né, e a modernidade também nos traz Madre Tereza de Calcutá, a irmã Dulce aqui na Bahia, né, esses que ficam conhecidos pela história, mas e outros tantos, tantos que são anônimos, né, os anônimos, os grandes discípulos, os anônimos de Jesus, que fazem grandes coisas, sempre, até o momento agora que eu estou falando, com certeza estão fazendo, né, mas que ficam no anonimato, né, que não ficam famosos, não ficam conhecidos, não são reverenciados, que essa é a ideia, né, não é para receber reverências do mundo, tudo bem, é necessário que alguns se tornem famosos, para a gente ter alguma referência, né, então, Francisco de Assis, não era a ideia dele ficar famoso, mas ele acabou ficando famoso, por consequência, e é necessário que também seja assim, para a gente tomar conhecimento, termos exemplos vivos, para a gente se espelhar, né, então, essa questão é importante também, não é, então você, então nós reparamos que os discípulos, são vários, não só os doze, são importantes, sim, claro, mas veja, só doze apóstolos homens, poxa, Jesus tinha tantas seguidoras, tantas mulheres o seguiam, além de Maria de Magdala, as irmãs de Lázaro também, né, e são tantas as evangelizadoras, à época de Jesus, e posteriormente também, né, porque não tinha uma mulher dentro dos oficiais, né, porque a sociedade daquela época era patriarcalista, óbvio, né, então, foi até difícil aceitar Maria Madalena no grupo, os outros apóstolos não estavam muito felizes com a ideia não, mas os preconceitos da época, né, tem que considerar, hoje que seria um absurdo uma coisa dessa, mas na época a gente tem que dar um desconto realmente, né, pois bem, tem a, claro, e um grande apóstolo de Jesus, que não pode deixar de ser mencionado, como é que é isso? ia passar por cima Allan Kardec, Allan Kardec é um grande, ele não é só um pesquisador, não é só um codificador, ele é um verdadeiro apóstolo, porque ele realmente traz os ensinamentos do Cristo, claro, não só ele, como os espíritos superiores na codificação, mas ele é uma figura importante, sim, enquanto codificador, enquanto multiplicador, disseminador dos ensinamentos dos espíritos, né, da terceira revelação, que renova o cristianismo, né, esclarece o que ficou obscuro, traz ideias novas que não podiam ser ditas naquela época, que ainda não havia necessária compreensão, né, esclarece as parábolas, os ensinamentos, então isso faz Allan Kardec também, além de um grande pesquisador, de um codificador, também um grande apóstolo de Jesus, né, isso com certeza, né, quem vê as suas digressões, as suas dissertações, né, nos livros da codificação, e o exemplo de vida também que ele foi, né, a dedicação com que ele teve, com relação a trazer à luz os ensinamentos dos espíritos, de uma forma clara, concisa, né, sem preconceitos, de forma racional, porque fé raciocinada, só aquela que encara a razão frente a frente, face a face, em qualquer época da humanidade, então essa é a fé, perdão, fé inabalável, né, é aquela que encara a razão face a face, quer dizer, então só pode ser inabalável se for assim, se for baseada nos princípios racionais, né, em todas as épocas da humanidade, então ele traz o advento da fé raciocinada, que maravilha, né, então é a fé, sentimento da fé, e a nossa inteligência, né, foi dada por Deus também, é, então, este grande discípulo, Allan Kardec foi um grande discípulo, mas também um grande mestre, né, e merece o título de apóstolo, com certeza, bom, tem um capítulo do livro de Humberto de Campos, o Boa Nova, né, Boa Nova de Humberto de Campos, Psicografado por Chico Xavier, e que chama Os Discípulos, o nome do capítulo, né, e eu queria falar alguns trechos aqui dele, né, que ele fala justamente, é o encontro dele, com os discípulos, não só os doze apóstolos, mas com os discípulos que eu acompanhava, né, e ele passando as instruções, né, para que as pessoas, dizendo assim, olha, não tome os caminhos fáceis, os caminhos de pregar o Evangelho, são os caminhos espriosos, são os caminhos estreitos, né, não se percam, com discussões estéreis, que não, discussões estéreis, que não levam a nada, né, então, com discursos vazios, então, ele vai, é, esclarecendo o que é verdadeiramente o Evangelho, né, então, é realmente um caminho difícil, escarposo, mas, é que é o caminho que leva realmente à edificação espiritual, então, assim, para que se edifique verdadeiramente o Reino de Deus, nos corações de todos, né, então, vão e busquem as ovelhas perdidas, né, na casa de nosso pai, né, ele usa muito, assim, essa expressão, né, então, aqueles, porque tem aqueles que já estão à espera, né, que já tem o coração preparado, então, vai lá e diga a eles que é chegado o Reino de Deus, né, então, ele fala, então, só nesse trechinho aqui, trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime, ou das desilusões ingratas do mundo, olha, não é para ressuscitar os corpos mortos, olha o que ele usa aqui, ressurreição, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime, e das desilusões ingratas do mundo, né, interessante, esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido, então, é isso, ok, então, não exibas ouro, nem prata, nem riqueza, quer dizer, a simplicidade é uma marca de quem prega o Evangelho, sabendo que verdadeiros tesouros esperam as almas mais simples, né, no Reino dos Céus, não encha demais os seus alforjos com coisas desnecessárias, somente o necessário, porque ao verdadeiro servidor de Deus, Deus sempre saberá prover as necessidades no caminho, então, apenas o dinheiro necessário, apenas a roupa necessária, apenas a alpercata necessária, né, e ele diz aqui, em qualquer cidade ou aldeia que entrar, diz, buscais saber quem deseje aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho, com os que sejam dignos, até que vos retireis, olha só, quem são os dignos? Aqueles que realmente querem receber essas dádivas, né, que estão, que abram o coração, né, então, quando penetragem em alguma casa, saudai com amor, dê a vossa paz, né, e se chegar a algum lugar que ninguém vos recebeu, vos receber mal, né, bata o pó dos pés, né, e saia para não se contaminar com nada de ruim, mas não amaldiçoe, abençoe a todos, e vá embora, porque, gente, cada um tem o seu momento, né, e de repente, nessa situação, não é o momento daqueles, então, não se polua com o que não está bom, né, tira o pó dos pés, e siga em frente, essa que é a, é que é a, a recomendação de Jesus, aos seus discípulos, com relação, à disseminação do Evangelho, sobretudo, quando ele vier a desencarnar pela crucificação, né, e é uma coisa que ele diz aqui, ó, em verdade vos digo, que um dia virá quem, em que menos rigor haverá para os grandes pecadores, do que para os quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, ou seja, falando dos hipócritas, quer dizer, os pecadores, alcançarão a plenitude espiritual, primeiro que os hipócritas, é interessante, né, os grandes pecadores, os grandes criminosos, terão seus caminhos, né, de resgate doloroso, mas ainda, é, é, se renovarão, primeiro que os hipócritas, porque realmente a hipocrisia, é, desses que, 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 que disseminam, falando até dos fariseus da época, é uma situação mais difícil, é, é, é o que causa mais treva na alma, e é o que gera todos os outros males, né, é o que realmente é o foco que gera, que gera os outros males, essa hipocrisia farisaica, né, que infelizmente hoje ainda está muito presente entre nós, né, não existe mais fariseus, formalmente falando, mas a, a atitude farisaica, ainda prevalece, em, muitos meios religiosos, né, muitos meios religiosos, inclusive, ditos, cristãos, né, então, vamos ter cuidado, com isso, né, então, ele fala assim, por essa razão que vos enviou como ovelhas, ao lã antro dos lobos, recomendando-vos simplicidade das pombas, e a prudência da serpente, quer dizer, seja manso, seja pacífico, mas seja esperto, saiba entrar e sair, né, vai chegar o momento, o momento da morte inevitável, como eu falei, né, com os apóstolos, né, todos tiveram mortes violentas no final, né, mas, não é necessário que se adiante esse momento, né, então, saber entrar e sair dos lugares, né, ser prudente, ter prudência, prudente como uma serpente, mas pacíficos, como uma pomba, ok, realmente, meu óculos não está, está soltando a perna, complicado, erro de gravação, mas vai pro ar, vai pro ar, porque faz parte também, né, faz parte da vida, aconteceu, né, aí eu vou ter que segurar ele aqui, ficando assim, ficando assim não dá pra ver não, ficando assim dá pra ver, mas assim não dá pra ver não, então fica assim de ladinho, ó, e aí dá pra eu, pra eu, né, bom, sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos descrentes, a fim de extermais minha causa, quer dizer, serais perseguidos pelas autoridades, como o próprio Jesus foi, né, então, é, bom, passando aqui mais adiante, eu convido a todos, inclusive, pega ali o livro, gente, quem não tem um livro físico, na internet, tem PDF gratuito, escreve lá, Boa Nova, Irmão X, né, lê o livro todo, é bom, mas hoje especificamente, leiam esse capítulo, Os Discípulos, dá uma lida lá, porque ele é, quer dizer, é exatamente as orientações de Jesus aos seus discípulos, né, como eu estou descrevendo aqui, né, no caminhar do que ele está ensinando aos discípulos, né, que ele está ensinando e exemplificando, então, dá uma lida, né, quem não tem um livro físico, tem gratuito na internet, é só escrever no Google, Boa Nova, Irmão X, eu acho que até o site O Consolador, que tem vários livros e PDFs, é muito bom, eu acho, é a primeira opção que aparece, ok, bom, né, então, apesar de tudo que ele fala que vai ter perseguições, serão açoitados e tudo, todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso pai, quer dizer, não temeis, que ele diz assim, se perseguiram a mim, quanto mais aos meus discípulos, né, por acaso o discípulo é mais do que o mestre, então, se ao mestre perseguiram, agrediram, e fizeram-no morrer, que dirá aos discípulos, né, mas, mas, saiba que acima de tudo está o nosso pai, acima de tudo está Deus, né, e é preciso não temer, porque, pois, um dia, toda a verdade será revelada, e todo o bem triunfará, vai chegar, arrepio quando vem uma coisa dessa, um dia, toda a verdade será revelada, né, trabalhar pelo reino de Deus, e não tem mais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma, temei antes os sentimentos malignos, que mergulham o corpo e a alma, no inferno da consciência, olha, é muito mais perigoso, né, muito mais perigoso, os maus sentimentos, né, que mergulham a alma, no inferno da consciência, porque, ter o corpo assassinado, é uma coisa terrível, mas, o corpo é o que menos importa, o que importa é o espírito, então, assim, é muito pior, ter a consciência trevosa, do que, ter o corpo assassinado, né, e isso é uma coisa que ele, deixa bem claro aqui, que, os tiranos, podem matar os corpos, mas não matam as almas, e o mais importante, é que a nossa consciência, não esteja em trevas, o espírito, a consciência, que é a expressão do espírito, ok, mais adiante, tem uma passagem com Judas, aqui, Judas é o único a falar, quando Jesus termina, e ele diz, que precisamos de recursos, para essa caminhada, precisamos de algum dinheiro, né, e aí Jesus fala, será que Deus precisou das riquezas precárias, para construir as belezas do mundo, Judas, né, e aí ele diz assim, irmãos, que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis, está o amor com seus sentimentos, com seus imensos recursos, né, mas aí ele fala, que tudo bem, que Judas, recolha, o dinheiro necessário, né, e aí ele fala, aí Judas recolhe, são poucas coisas, né, ele, é, muito pouquinho, então ele fala, fala para Judas, guarda contigo, né, porém, procure-se, que não ultrapasse o necessário, tenha apenas, que é uma coisa que ele falou anteriormente, que eu li aqui anteriormente, né, e aí ele fala assim, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo, para que se possa realizar alguma coisa, isso Judas fala, mas aí Jesus retruca para ele, sim Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus, que nunca sucumbas, ao seu peso, né, e ele, de certa forma, vai acabar sucumbindo, né, às 30 moedas, se é que ele não fez exatamente por dinheiro, né, mas o dinheiro, né, estava presente, né, então Jesus já fazendo uma alusão, né, do que viria a ser, né, que não sucumba, essa bolsa não sucumba ao peso, né, que Judas não sucumba ao peso dessa bolsa, né, porque Judas, ele era o apóstolo mais, assim, instruído, mais inteligente, era o que, um dos poucos que sabia ler e escrever, porque eram poucos, gente, naquela época, que sabiam ler e escrever, né, na maioria eram alfabetas, eram pessoas simples naquela região, Cafarnaum ali, tudo muito simples, porque sabia ler, era elite, eram os escribas, os fariseus, os escribas, inclusive eram os escritores oficiais, Judas era um dos poucos que sabia escrever, que sabia escrever ele, Mateus, que escreveu o evangelho, os outros não sabiam escrever, acho que tinha um terceiro que sabia ler e escrever também, só que eu não lembro qual, entendeu? Então, ele cuidava até das provisões, do dinheiro, inclusive para comprar comida para o grupo, que fazia as peregrinações, e tudo mais, né? Então, ele tinha, ele tinha um trabalho importante, sim, né? Tinha um trabalho, se ele realmente se compenetrasse, teria feito um grande apostolado, né? Mas, a gente sabe, né? Eu já comentei aqui nessa palestra mesmo, que caminhos ele escolheu. Ok. E aí eu pergunto, gente, falei dos discípulos, né? Falei da época de Jesus, os posterior, o Allan Kardec, e aí eu digo, e nós, né? Que tipo de discípulos nós estamos sendo? Nós, os espíritas, que assistimos palestra, frequentamos o centro espírita, fazemos trabalho mediúnico, fazemos trabalho social, praticamos a beneficência, e nós, estamos sendo bons discípulos? Estamos, pelo menos, tentando ser verdadeiramente discípulos de Jesus? Essa é uma pergunta que eu não vou responder. Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer a si mesmo. O que estamos fazendo com aquilo que estamos aprendendo? O que cada um de nós está fazendo com esse tesouro que está recebendo? Será que a gente está multiplicando e rendendo cento por um? Ou será que estamos enterrando? Lembra da parábola dos talentos, né? O primeiro enterrou a moeda, o outro multiplicou. O que será que a gente está fazendo com esse talento que estamos recebendo? Que discípulos nós estamos sendo? Nós, os espíritas. Isso é algo que a gente tem que estar se perguntando sempre, sempre. O que é que a gente quer nesse sentido, né? É que não estou obrigando ninguém à perfeição, não, mesmo porque eu não tenho nem mínimo de perfeição para isso, né? Mas, é uma chamada de atenção do que este conhecimento está fazendo de nós, dos quais nós nos arvoramos a ser discípulos. Somos discípulos, somos aprendizes, sim. Mas o que estamos, estamos aprendendo bem para começar? E o que estamos aprendendo? Estamos utilizando bem o aprendizado a nosso favor, a favor das outras pessoas que nos cercam, né? Então, é isso, gente. Essa é a indagação que eu deixo aqui para todos, essa é a indagação que eu faço a mim mesmo também, né? E é isso, é importante. Estamos chegando ao final do ano, né? Sempre vem aí o Natal, né? Que é essa data simbólica. Tem um Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, que enquadra nós espíritas como estes, os trabalhadores da Última Hora mencionados por Jesus, né? Estamos aí na Última Hora, chamados, sendo chamados ao trabalho, né? Para podermos receber o salário, quer dizer, olha o simbolismo, né? O trabalho, o salário, as compensações, né? Porque a Argentina só sabe fazer o que quer que seja pensando nas compensações, né? A gente ainda é nós, somos humanos apenas, claro. Não é nenhuma crítica não, é só uma constatação. Mas o importante é que façamos o bem, ainda que tenhamos algum interesse, né? O melhor é fazer desinteressadamente, claro, mas ainda que tenhamos algum interesse, porque ainda somos humanos, façamos o bem de todo jeito, né? O bem é sempre o bem, né? Desde que ele produza o bem, desde que esses interesses que a gente tenha não produzam o mal. Isso é que é importante. E tem uma mensagem de Fenelon, né? Nesse capítulo que fala, ide e pregai. A gente tem muita palavra pregação como aquela coisa escandalosa, subir no lugar e sair gritando, Jesus! Não. Pregar é, na verdade, ensinar. E exemplificar. Porque, como diz Francisco de Assis, que eu mencionei aqui, preguem o Evangelho, usem palavras, se possível. Olha que interessante. Usem palavras, se possível. Mas a principal pregação não é nem com palavras, é com atitudes. Mas usem palavras também. Então, esse aqui é o pregar, né? É o exemplificar e usar palavras, se possível. Mas palavras que transmitam verdade e tranquilidade, não alvoroço, né? Então, temos que rever esse conceito de pregar, né? Porque é concitado nesse texto de Fenelon. Ide e pregai. Vossas línguas se soltarão. Não tenham medo dos lobos, porque o pastor saberá proteger as suas ovelhas. E tudo mais, né? Esse texto é maravilhoso de Fenelon, nas instruções dos Espíritos, do capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, além de lembrar, né? Da frase de Jesus, diz assim, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus, né? E ele diz, né? Serão reconhecidos por muito se amarem. Quer dizer, os discípulos verdadeiros, os verdadeiros discípulos de Jesus, serão reconhecidos por muito se amarem. Então, isso, gente, já é um parâmetro de compreensão muito grande, muito belo e muito verdadeiro, né? E falar de discípulos, gente, é um assunto para durar muito mais tempo, né? Porque, se a gente for pensar, quantos exemplos de grandes discípulos, existem muitos desconhecidos, como eu disse, mais dos exemplos conhecidos, são tantos para a gente mencionar, tanta riqueza, né? Que precisaríamos, na verdade, de um simpósio, né? Não é... Não basta só uma palestra. Mas, eu vou encerrando por aqui, né? Essa preleção dos discípulos de Jesus. E queria mencionar um pouco o Natal, que eu já citei aqui, uns minutos atrás, né? Que o período do Natal, gente, a gente sabe que, tá bom, a gente já sabe que, historicamente, Jesus não nasceu em dezembro, que o Natal é uma data comercial, tal. Nada, não quero fazer nenhum discurso político-ideológico aqui, não. Mas, nos remete a uma lembrança, né? Tudo bem, o espírito de Natal, a questão da gente se inspirar em Jesus, ser um discípulo de Jesus, tem que ser o ano inteiro, claro. Mas, no Natal, tem esse momento em que as pessoas ficam mais abertas, né? Ficam mais maleáveis. Então, vamos aproveitar essa maleabilidade para intensificar um pouco mais essa questão, dessa proximidade dos ensinamentos de Jesus, né? Então, é isso. É só aproveitar. Não é que vamos exaltar a data, essa coisa, não. Então, é importante que seja, sim, que o Natal seja reconhecidamente cristã e não somente consumista. Não tem nada de mais trocar presente, mas o principal objetivo desse sentimento dessa essência, né? Que é a comemoração do nascimento de Jesus na Terra é o sentido, é outro, né? É o sentido de dentro, né? Do espírito, né? E é isso que nós, espíritas, principalmente, devemos nos comprenetrar. Devemos fazer um Feliz Natal dentro de nós, acima de tudo, ok? Então, é isso que eu desejo. Esse Feliz Natal no íntimo de cada um, né? Nesse final de ano e um Feliz Ano Novo também, gente. Que realmente, dessa vez, acho que nunca foi tão intenso querer um Ano Novo bom, um Ano Novo feliz. Um Ano Novo, sim, sem pandemia, por exemplo, né? Isso aí acho que é o desejo de todos. Então, é nesse momento, nessa finalização, que eu desejo de coração a todos nós, esse excelente final de ano, esse excelente ano novo, né? Que chega e que realmente tenhamos um ano renovado e rico de aprendizado, que possamos ter aprendido algo com isso que a gente vem passando, né? Que o aprendizado é o que fica, né? E que seja útil e que, se possível, nos engrandeça, ok? Então, gente, agradeço a todos a atenção. Vou fazer aqui uma oração final também de agradecimento, né? Agradecendo realmente aos bons Espíritos, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, agradecendo pela saúde, agradecendo pelos dons da inteligência, pelos dons da sabedoria, agradecendo pelas coisas boas, que são muitas que chegam na nossa vida, que nem sempre sabemos reconhecer, e agradecendo também pelas dificuldades que nos ajudam a crescer. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Abençoa todos nós. e que tenhamos todos muita paz, muita saúde, principalmente saúde espiritual. Que assim seja. E, encerrando, então, esse vídeo, agradecendo aí ao GELAC, a Instituição Espírita GELAC, o Grupo Espírita Luz, Luz, Amor e Caridade, pelo convite. Eu espero que realmente tenha sido útil, e que realmente os grandes discípulos de Jesus sejam para nós exemplos vivos, exemplos marcantes na nossa vida. Tá bom, gente? Então, a todos aí, um grande abraço. Fiquem com Deus. Que legal. Tchau. Tchau. Tchau.